A CIDADE NO BRASIL Ela é capaz de estar em dois sítios ao mesmo tempo e de voar pelo ar. As pessoas gostam que as aceitem como são. Já lhes basta serem vítimas de tão massinha. A minha irmã, desde pequena, teve sempre o grande desejo que lhe aparecesse a Virgem Maria. De a ver e de poder falar com ela. Esse é o velho sonho da minha irmã. A aparição da Virgem Maria. Rica ou pobre? O que fazes aqui sem a tua alma?